Olá pessoal, tudo bem? Então, vou deixar mais um pra vocês aí, pessoal Vou dar um conselho aí aos colegas, viu? Tá bom? Não é nem uma crítica, nem nada É uma observação técnica, tá bom? Ó, nunca faça isso aqui Tá vendo? Olha aí Nunca faça esse tipo de serviço Por quê? Por causa disso aqui, o cabo tá aquecendo Quando a gente vai lá na máquina Tá aquecendo cerca de um metro, mais ou menos Tá aquecendo E o disjuntor tá desarmando Também não vou filmar o disjuntor Tá bom? Quero preservar bem Quem fez, tá? Aí Ó Você nunca faça um serviço desse assim Por quê? Você tira a resistência do cabo O cabo foi projetado pra uma bitola Provavelmente esse cabo aqui Deixa eu ver quantos milímetros ele é Deixa eu ver quantos milímetros esse cabo é Deixa eu ver, vamos ver Vamos ver aqui Olha lá, ele é 240 milímetros Você tá vendo aqui, ó Tá de cabeça pra baixo Tá vendo, ó Deixa eu ver aqui se eu consigo Não tô conseguindo filmar aqui Olha lá, ó Tá de cabeça pra baixo Mas ele é 240 milímetros Você tá vendo, não tá? Mas olha aqui, ó Ele não tá usando todo o espaço de 240 Tá vendo? Ele deve tá pegando um pouco aí Deve tá cabendo uns 120 aqui Olha só Toda a área circular dele Tá perdendo bitola Consequentemente Esse cabo ele fica frágil Em relação a carga que ele tem que tocar Entendeu? A corrente do motor sobe Entendeu? Porque Ele não tá na sua bitola certa Então o correto É nós fazermos uma instalação correta Quando é isso Quando isso ocorre Aí, ó Você pode ver, ó A fita isolante dele, ó Esse cabo tava muito quente Quando eu Eu venho na máquina aqui, ó Nesse espaço de um metro Tá quente Agora eu vou lá na máquina Talvez não dê pra filmar Porque aqui tô Tô num local muito difícil de filmar Não quero mostrar nada mais Além disso Mas eu só tô mostrando a vocês Que não se deve fazer Esse tipo de instalação Tá? Pede o terminal certo Se é terminal 240 Demore um pouquinho a instalação Mas faça O conselho de amigo Faça A conexão certa Porque depois vem um outro profissional Tá? Às vezes o cara tá de maldade Pode prejudicar você Então faça o serviço direitinho Mesmo que demore Aí, ó Como é que tá feito isso aqui, ó Tá certo? Muito perigoso isso aqui Então eu não aconselho Nenhum profissional novo Ou já Há mais tempo na Na área da elétrica Eu não aconselho fazer isso aqui, não Porque a nossa A nossa moral vai pro chão Tá? Tô respeitando quem fez Tá bom? Não faça isso O cabo tá aquecendo E esse disjuntor Já desarmou várias vezes Agora eu vou lá mostrar pra vocês Que lá no ponto Onde tá instalado Tá conectado direitinho Não aquece Então, pessoal Mostrando pra vocês aqui Esse cabo de saída Aquele cabo de entrada Ele é mais grosso Ele é 240 Mas esse cabo de entrada aqui Ele é um 185 Milímetro Tá vendo? Aqui não tá quente Você pode ver que A fita isolante Tá normalzinha Não tem aquecimento Não derreteu a fita Mas ele tá conectado Botaram o terminal direitinho Prensaram ele Do jeito dele Nós prensaram Mas ele tá Tá ok Tá vendo? Aqui não aqueceu Mas lá no No Naquele No QGBT lá Ele aqueceu Então Ele aquece E desliga o disjuntor geral Aí o operador Fica intrigado Que Por que que tá desarmando assim? É por causa Das bitolas do cabo Que foi retirada Então o que que acontece? Aí aqueles fios De Que ficou sem conectar Eles Passam A conduzir Mal a tensão A corrente Aumenta Consequentemente O cabo Ele Passa a aquecer Tá bom? Desculpa aí O vídeo tá limitado Na questão das imagens Porque eu estou Tentando Preservar De qualquer custo Essa situação Tá bom? Ó Aqui não aquece Tá aquecendo somente lá Porque Agora nós vamos fazer As conexões Com o terminal De 240 Certinho Vamos prensar Tudo certinho Colocar no lugar Novamente Tanto o cabo De entrada E o cabo De saída Eles estão Nessas condições Estão Perdendo Bitola Porque o espaço Onde eles tem que entrar Ser conectado Não cabe aquele cabo Por isso que ele ficou Faltando Uma parte Ficou pra fora Tá bom Meus amigos Isso aí É uma informação Nem como crítica É uma informação Como um conselho Principalmente Para os profissionais Mais novos Que estão chegando E Precisam Tomar o seu espaço Né Não Eu aconselho A não fazer Aquele tipo de De instalação Ou De conexão Fazer essa conexão Correta Sem deixar Fios Né Do cabo Para fora O cabo flexível É muito bom Mas não pode deixar De usar Tá bom Eu não sei Como é que eu faço Aqui para filmar Porque o meu O meu celular Eu não sei Como é que eu faço Aqui O meu celular Ele não Ele não vira câmera Tá bom Um abraço A gente conversa Numa próxima oportunidade Falou pessoal Tudo de bom para vocês Deixa eu desligar aqui